Na última rodada da primeira fase do Campeonato de Masters, a Gameleira enfrentou o FC Ribeirãozinho e eu já adianto a vocês, Véi do Rio é quem vai pedir a música de hoje. Fala aí, meu craque. Bota um reguezinho aí, qualquer um do Tribo DJ. Então sobe o som DJ e quando pede a música você já sabe, né? O primeiro gol do Véi do Rio foi nesse chute aí, sem chances para o goleiro James. Gameleira 1x0. As coisas não estavam boas para o Ribeirãozinho? Olha só onde foi parar esse chute do Galciário. Coitado do Chaves. Estava difícil para o Galciário hoje, hein? Nessa chance cara a cara, ele mandou para fora. O ataque do Ribeirãozinho hoje estava inofensivo. Rodrigo passa pela marcação, mas finaliza fraquinho, fraquinho na mão do goleiro. Enquanto isso, a gameleira apostava nos contra-ataques. E nesse aí, Véi do Rio quase faz o segundo. Nesse lance aí, o assistente marca pênalti para o Ribeirãozinho, mas o árbitro disse que não foi. O que gerou muita reclamação do Ribeirãozinho. E aí, será se foi pênalti? Giva dá um passe enjoado que acha o Véi do Rio sozinho pela esquerda. Ele driba o goleiro e é derrubado dentro da área. Pênalti para a gameleira. Na cobrança, o próprio Véi do Rio bate bem e faz o segundo gol dele na partida. E o segundo também da gameleira. O lance mais perigoso do Ribeirãozinho no jogo foi essa cabeçada do William. E para terminar o massacre, a gameleira fez mais um. Sabe de quem? Véi do Rio, o homem do jogo. Fim de partida no José Custódio. Gameleira, um, dois, três. FC Ribeirãozinho, zero. Infelizmente, a gente perdeu. Não era esse o objetivo. Mas o importante é que a gente está vivo na competição. E se Deus quiser, a gente vai para o mata-mata com força total. Sem nenhum jogador suspenso. A gente vai completo e vamos em busca do objetivo, que é o bicampeonato. Agradecer a Deus, né? Agradecer aqui o grupo, o nosso gameleira. Hoje eu tive a felicidade de fazer os três gols e ajudar a equipe aí. Oferecimento. Prefeitura de Governador Edson Obão. Construindo o Futuro. ALC.net. Jotas Pizza Delivery. Vereador André do Lanche. Top Burger. Depósito de Água Pai de Pedro. Açougue Frigo Carnes. Thelma Plácido.